Fala Tomianos, tudo bem? Vou fazer um vídeo aqui para explicar como recuperar a senha, muito rápido, acessar o site Brasil, o link aí atome.com.br.home, ou seja, o link do Brasil, vai abrir essa página, você vai clicar em acessar, aí você vai clicar aqui embaixo, encontrar meu ID senha. Feito isso, vai abrir essa página, você vai clicar aqui em recuperar a minha senha. Aqui você vai colocar seu ID, nome completo, sobrenome, CPF, data de nascimento, vai colocar o seu telefone e vai clicar em recetar. Clicando em recetar, vai abrir esse campo aqui embaixo, aí você vai colocar a sua nova senha. Enche aqui, coloca a sua nova senha e põe alterar senha. Processado com sucesso. aí eu vou voltar lá na página para acessar, vou colocar aqui minha nova senha. Prontinho, acessei aqui a página, tá tudo funcionando, então ficou muito rápido aí de recuperar a senha. Beleza? Duplica esse vídeo para a sua equipe e vamos, vamos, vamos!